Música Quem precisa perder peso, sabe como é difícil controlar aquela fominha que bate fora de hora. Então hoje aqui na atualístima, você aprende como escolher as coisas certas pra hora do lanche. Música A gente está no supermercado com as meninas do Não Fuja da Balança e com a nossa nutricionista Juliana Capato. Ela vai explicar pras meninas e pra gente o que fazer na hora daquela fome fora de hora. Não é almoço, não é jantar, mas você está com muita fome. Qual a solução? A gente tem algumas opções, por exemplo, a castanha do Pará é uma ótima opção. Uma média de duas a três castanhas, só que só a castanha não vai ser suficiente. Então você pode comer a castanha junto com alguns damascos também, uns quatro, cinco damascos. A gente pode trocar a castanha do Pará por nozes, pode trocar o damasco por ameixa seca ou por uva passa. Lanche com pão e frios, pode? Pode, sem problema. Até uma ótima opção pro meio da tarde. Então você pode estar colocando um pão integral, de preferência light, peito de peru ou presunto sem aquela capa de gordura, e alguma versão de queijo, ou queijo branco, ou queijo muzzarela, ou queijo prato light, ou um requeijão, ou um creme cheese. Peito de peru ainda pode exagerar um pouquinho mais, colocar umas quatro fatias. Agora queijo fininha, no máximo duas. Fruta é uma ótima opção pra incluir, tanto no lanche da manhã quanto no lanche da tarde. Quando o lanche é menor, no intervalo menor, só uma fruta já é suficiente. Então você comer uma banana, tomar cuidado só com a quantidade, o tamanho da banana. Essa banana fornanica seria meia banana. Se for uma prato ou uma ouro menor, pode ser uma banana. Porque o abacaxi é uma rodela de mais ou menos dois dedos, você pode levar picadinho no teu power e comer ela nos intervalos. Quando o intervalo é maior, aí tentar associar essa fruta junto com o iogurte, de preferência light, desnatado, ou com aqueles queijinhos posterizados que você encontra na versão light, pra comer junto com a fruta. Salada de fruta. Pode, sem problema nenhum. Misturar as frutas não tem problema, o que você precisa respeitar é a quantidade. Então seriam quatro colheres de sopa de salada de fruta, equivale mais ou menos a caloria de uma fruta. Qualquer dieta que a gente for fazer, é fundamental comer de três em três horas. Comer os lanchinhos no intervalo da manhã e no intervalo da tarde. Por quê? Porque isso faz o metabolismo ficar mais acelerado e você chegar com menos fome na refeição seguinte e favorece a perda de gordura. Podemos incluir barrinha de cereal, aquelas frutas passas com chocolate que a gente encontra no mercado, cookie integral, queijo com geleia também, que a gente já encontra pronto no mercado, é só deixar na geladeira. E hoje em dia também já tem iogurte com cereal na versão light, prontinho, já montadinho pra deixar na geladeira. Meninas, gostaram da aula de lanchinhos? Foi ótimo, principalmente porque a gente aprendeu que pra fazer uma dieta não se é passar fome, né? Que dá pra comer de tudo, tendo bom senso e coisas gostosas. Aproveitei muito, não vou esquecer mais minha barrinha de cereal quando eu sair na rua. As meninas estão de parabéns, elas estão caminhando muito bem. Obrigada, Ju, pelas dicas preciosas. E você de casa, fica ligado, não fuja da balança. Acompanha toda segunda-feira, apesar de ao vivo das meninas, no Atualíssima. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.